Comodities Agrícolas com Joãozinho Grafista Após consecutivas sessões em queda, a soja reagiu no dia de ontem, quarta-feira 25 e fechou em alta. Café segue subindo depois de baixas que assustaram os produtores rurais. O trigo também segue firme, diferente do milho que apresentou um dia de baixa. O agente autônomo de investimentos, João Santayla Neto, explica as tendências do mercado apresentadas nesta quarta-feira nas bolsas internacionais. Olá a todos do programa Paracatu Rural, que quem fala é João Santayla Neto, conhecido há 23 anos como Joãozinho Grafista. Desde março de 2020, representando a corretora Terra Investimentos aqui no Cerrado Mineiro. E bora comentar como foram as commodities nesta quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023. Foi feriado em São Paulo, mas a Bolsa Brasileira trabalhou normal depois que isso foi determinado pela CVM. Mesmo assim, lá fora em Nova York tivemos boa alta novamente no café, rompeu-se 1,60. Fechou em uma resistência importante que é 1,62 e o café fechou com boa alta de 260 pontos, a 1,62 e 45. Tivemos leve queda no milho, quase 1% no trigo e de alta e quase 1% de alta na soja. Tá bom? Então bora comentar aí pra vocês. Vamos lá, como sempre, tenho começado com o café. Então rompeu a média móvel de 20 dias, que estava lá nos 159,5, 160. A tendência agora, pelo gráfico, é buscar continuar o movimento ainda de alta. Claro que os indicadores já estão começando a ficar sobrecomprados. Mesmo assim, a próxima resistência é a região de 1,66. Depois 170, 173 e 175. Nos fundamentos, o café, então, chegou a testar a máxima das últimas três semanas nesta quarta-feira, de acordo com a agência Reuters, com o mercado lentamente recuperando o terreno após uma queda prolongada. Esperamos ver força contínua no curto prazo, mas o ímpeto está diminuindo, disse a consultoria Suckden Financial. Para a agência Reuters, os traders observaram que os estoques certificados pela Bolsa se estabilizaram após sua recente alta. Os estoques de café certificado pela Bolsa subiram para 863.594 sacas em 25 de janeiro, uma máxima de seis meses. Embora mais café tenha sido rejeitado do que aprovado pelos classificadores de café lá da Bolsa nesta quarta-feira. Foram aprovadas 5.322 sacas e rejeitadas 12.413 sacas. Nosso amiguinho açúcar, geralmente acompanha o movimento do café, os anos bem atrelados. O açúcar também subiu 1% nesta quarta-feira, a US$20,11 por libra-peso. Os traders disseram que o mercado obteve apoio com a notícia de que a Petrobras aumentaria os preços da gasolina vendida às distribuidoras, uma medida que poderia encorajar as usinas a usar cana para produzir biocombustível etanol em vez de açúcar. Eles também citaram comentários de que o governo da Índia confirmaria a proibição de exportações adicionais de açúcar por enquanto. Bom, antes de falar como foi o milho e a soja lá na Bolsa de Chicago, vou passar um pouquinho de informação do Prudcast Agro, dizendo que a ANEC elevou a previsão de exportação de milho e reduziu a soja do Brasil em janeiro. A Associação Nacional de Exportadores Cereais, a ANEC, Aumentou a sua previsão de exportação de milho em janeiro de 5,178 milhões para 5,200 milhões de toneladas. Em contrapartida, a associação reduziu a projeção de embarques de soja neste mês de 1,999 milhões para 1,356 milhões de toneladas. O Brasil deve exportar ainda 1,521 milhões de toneladas de farelo em janeiro, abaixo do total de 1,587 milhões de toneladas previsto na semana passada. As exportações de trigo devem somar 803.813 toneladas em comparação com 753.044 toneladas na previsão anterior. As informações aí são do Prudcast Agro. Então vamos lá, vamos para as notícias agora. A soja então fechou em alta em Chicago, mesmo com chuvas na Argentina. O trigo também subiu com um otimismo sobre a demanda pelo cereal americano. Vamos lá, vamos para as notícias. Então vamos lá, vamos começar rapidinho com a soja, que finalmente fechou em alta, interrompendo uma série de 5 sessões seguidas de perdas. O mercado finalmente conseguiu encaixar o movimento de recuperação com base em fatores técnicos. O que é o fator técnico? É a minha área, que é o gráfico, e assim vai testando, vou indicando compra, e principalmente quem fica de olho são os fundos de investimento. Com a recente queda então dos preços, os fundos então foram às compras nesta quarta. Os ganhos, no entanto, seguiram limitados pela prisão de chuvas sobre as regiões produtoras da Argentina. Nesta quinta-feira, o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgará o relatório semanal de exportações americanas. O mercado aposta em vendas entre 600 mil e 1,26 milhões de toneladas. E o milho, como comentei, fechou em leve queda de 0,30%. Contrato março, R$ 6,74, queda de 0,33%. O cereal chegou a operar em boa parte da seção no território positivo, refletindo a boa demanda para o milho norte-americano, mas acabou perdendo força, realizando lucros e avaliando o aumento dos estoques de etanol do país. A expectativa do retorno das chuvas em áreas produtoras no Rio Grande do Sul e da Argentina nos próximos dias também soou negativa aos preços. A ampliação dos estoques de etanol nos Estados Unidos, acima do patamar esperado pelo mercado, contudo, atuou como um limitador de valorização. A produção de etanol de milho dos Estados Unidos cresceu 0,4% na semana encerrada em 20 de janeiro, atingindo 1,1 milhão e 12 mil barris diários, ante 1,8 mil barris na semana anterior, segundo dados da AIE, Administração de Informações de Energia. Vamos para o gráfico. Vamos para o gráfico da soja Chicago, que depois de praticamente 5 dias só em queda forte, deu uma recuperação boa nesta quarta-feira, subindo quase 1% e fechou exatamente na média móvel de 20 dias nos 1.500 por bushel. 1.502 mais ou menos, estão acima daí. A tendência é tentar voltar lá para as máximas, voltar para a casa dos 1.1547. Suporte aos 1.1480 e, na minha opinião, os 1.466 e 1.450. Abraços a todos e vai commodities! Não saia daí, depois do intervalo a gente confere as cotações agropecuárias. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, se você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo, não, viu, pessoal? Cotações Com o fechamento no dia de ontem, 25 de janeiro, dólar, R$ 5,0734. Soja, saca de 60 quilos no Porto Paranaguá, R$ 171,91. Arroba do algodão em São Paulo, R$ 176,50. Milho, 60 quilos em São Paulo, R$ 85,22. Trigo tonelada no Paraná, R$ 1.687,52. Arroz em casca, 50 quilos no Rio Grande do Sul, R$ 90,83. Negócios reportados do feijão. Carioca, R$ 8,59. Em São Paulo, R$ 415,00 a R$ 425,00. E em Minas, R$ 375,00 a R$ 380,00. Também em Minas Gerais, feijão rajado, R$ 7,58,00. R$ 345,00 a R$ 355,00. No Goiás, Carioca, R$ 8,00, R$ 8,00, R$ 8,00, R$ 370,00 a R$ 380,00. Açúcar, 50 quilos em São Paulo, R$ 132,00 e R$ 27,00. Café arábica, tipo 6,00 em São Paulo, R$ 60,00, R$ 1.035,11. Suíno vivo, quilo em Minas, R$ 6,96. Frango congelado, quilo em São Paulo, R$ 6,87. Ovos granja, vermelho, extra, 30 dúzias no Ceasa, Belo Horizonte, R$ 165,00. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 2.273,92. Boi gordo, arroba em São Paulo, R$ 284,70. Já em Paracatu, boi gordo, arroba peso vivo, R$ 260,00. E a vaca gorda, arroba R$ 250,00. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. Chegou a hora daquele convite especial a você. Seja parceiro do Paracatu Rural. Primeiro você pode seguir as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e outros aplicativos. É só você pesquisar aí por Paracatu Rural. Também temos o site paracatu rural.com, que você pode colocar como sua página inicial. Você também pode curtir, comentar, salvar, marcar o Paracatu Rural nas suas publicações, compartilhar as nossas publicações, marcar os seus amigos, comentar os vídeos, os posts e os áudios. E se quiser, também pode apoiar o nosso programa de forma financeira com qualquer valor via Pix ou ser um patrocinador. Se você tem a sua empresa, o seu produto ou serviço e quer anunciar aqui conosco, entre em contato para saber mais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos um grande abraço a todos que nos acompanham pelas nossas plataformas online, também pela TV Milagro e Rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta, cuida, Deus dará o crescimento. Creia nisso. Até o próximo encontro, hein, gente? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Não se diminui o formulário Com o seu programa paracatu E o mesmo coração Para as notícias em todas as notícias escutar Alimstradas E o atao Uな' Transfer uz Prae A